Muito bem, vamos então ouvir Fernando Molica e Boris Casoy a respeito do auxílio emergencial. Boris, difícil imaginar que algum candidato à presidência da República diga agora que não vai ter dinheiro para pagar os 600 reais a partir de janeiro do ano que vem, a 50 dias da eleição. Onde vão arrumar o dinheiro? Aí, como diria o poeta, são outros 600, né Boris? Bom dia. Bom dia, Colombo, bom dia, Stefano, bom dia, Molica, bom dia a todos. Realmente é um problema para o próximo presidente da República, que pode ser o próprio Bolsonaro, tirar de maneira permanente, porque agora é só até dezembro, esses 600 reais por mês. É uma medida que você pode considerar emergencial neste momento difícil que grande parte da população vive, mas é uma medida que a gente imagina que deva ter porta de saída com a volta ampla, total e completa do desenvolvimento e com menos desemprego e com menos desemprego e com mais comida. Enfim, essas distorções da sociedade brasileira, mais a pandemia, mais a guerra na Ucrânia, criaram uma situação difícil para um contingente enorme de famílias aqui no Brasil. Eu lamento, eu lamento dizer que o brasileiro aceita os 600 reais como se fosse um presente do governo. Não é. É o pagador de impostos, aquele que tem parte dos seus ganhos arrebatados pelo governo, que vai pagar. É o Estado brasileiro que vai pagar isso. Resumindo, não é um presente do presidente Bolsonaro, não foi um presente, o Bolsa Família não foi um presente, um presente do presidente Lula. Nada disso. É dinheiro público, dinheiro de todos nós. Então, infelizmente, o brasileiro, isso já vende há muito tempo, considera isso, essa benesse, um presente, e ele acaba votando no candidato que distribui essas benesses, esse dinheiro, como se fosse ele, presidente, o responsável por essa bondade governamental. Eu não quero avançar, tem gente que acha que isso é voto comprado, eu não acho, eu acho que tem o seu nicho, a sua característica, não é voto comprado, mas é perto disso. Quer dizer, é uma ilusão das pessoas e isso tem melhorado a posição. Como melhorou lá atrás a posição do Lula, a popularidade do Lula, tem melhorado, claro, o conjunto de medidas, mas especialmente essas de 600 reais que atingem as classes mais humildes, tem melhorado a imagem do presidente e tem dado a ele votos. Ele está subindo nas pesquisas, estreitando a sua diferença com o presidente Lula, pelo menos até agora, está conseguindo chegar a nichos que eram exclusivos do presidente Lula, das pessoas com menor ganho salarial, enfim, é eficiente e vamos ver agora com o início da campanha eleitoral, que começa dia 26, começa amanhã, mas rádio e TV dia 26, que o que isso vai agregar, como isso vai se multiplicar na cabeça das pessoas. Eu acho que pode ajudar ao presidente Bolsonaro e muito.